Música 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 Veste de Jesus Incita a glória de Deus O envolver E na hora das vestes de Jesus Só Ele pode ensaiar Incita a glória de Deus O envolver E na hora que você tocar Também na porta das vestes de Jesus Só Ele pode ensaiar E na hora que você tocar Por que nas vestes? Veste de Jesus Incita a glória de Deus O envolver Toque na hora das vestes de Jesus Só Ele pode ensaiar Incita a glória de Deus O envolver Na hora que você tocar Toque na hora das vestes de Jesus Só Ele pode ensaiar Incita a glória de Deus O envolver Veste de Jesus Visita a glória de Deus Foi bom ver Amém